Policiais militares do comando de operações de divisa de Goiás confrontaram com criminosos do Tocantins. Esse é um dos bandidos responsáveis pelo ataque do novo cangaço a uma empresa de transporte de valores da cidade de Confresa, no Mato Grosso. Além de Goiás, Tocantins e Pará estão com divisas fechadas. As forças de segurança do Centro-Oeste montaram uma caçada a esses criminosos. Olha aqui. Olha lá, olha lá, gente. Atirando pra cima. O moço sai da janela. Olha lá. Olha. Gente, para de filmar isso. Eles entraram aqui. Pelo amor de Deus. Quatro dias após a tentativa de roubo a uma empresa de valores em Confresa, cerca de 1.049 quilômetros da capital do estado, as forças de segurança do estado de Mato Grosso e outros concentram suas atividades neste momento em Tocantins. Nesta terça-feira, segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, os bandidos do novo cangaço trocaram tiros com a polícia. Ninguém se feriu. A partir daí, uma força-tarefa com várias forças policiais segue o cerco contra o grupo criminoso na zona rural de Piú, no oeste de Tocantins, depois de mais um confronto na segunda-feira, que terminou em um dos criminosos morto. Segundo a polícia, este seria o mesmo grupo que aterrorizou a população de Confresa, distante 1.049 quilômetros de Cuiabá, no último domingo, dia 9. As forças de segurança montaram uma base, porque acredita que o grupo pode chegar a 20 homens e esteja nesta região. A polícia acredita que os criminosos teriam chegado ao estado vizinho em barcos e, após desembarcar em Tocantins, entraram em confronto com a polícia militar e outras forças de segurança. Fizeram uma família refém numa fazenda, mas a família foi liberada logo em seguida após a ação da polícia. As buscas pelos suspeitos também contam com embarcações e aeronaves enviadas pelo governo de Mato Grosso e agora, contando com Tocantins, Goiás e Pará. A Secretaria de Segurança Pública pediu empenho total. Deslocamos um grande efetivo de peritos criminais para fazerem análise de todos os dados, fazerem análise dos veículos que foram recuperados, dos locais por onde esses criminosos passaram, enfim, estamos com toda a estrutura da segurança pública, toda a estrutura de estado para atender essa situação gravíssima que aconteceu lá no nosso município de Confresa. Temos que implementar todas as forças possíveis e imagináveis e vamos fazer isso do lado do estado de Mato Grosso. Pedir, inclusive, para que nós pudéssemos, com o nosso BOPE, que está na região, ter autorização para entrar no estrado dos vizinhos, já está sendo conversado com o secretário de Segurança para que nós possamos manter uma busca ativa com o objetivo de localizar e prender todos aqueles bandidos que praticaram aquele ato terrorista na cidade de Confresa. Além dos batalhões da Polícia Militar, a operação conta com o apoio da Polícia Civil de Tocantins, Polícia Federal e outras polícias de Mato Grosso, Goiás e também do Pará. O comandante-geral da PM fala sobre esta operação. A Polícia Militar do Pará e a Polícia Militar de Goiás, todas, o conjunto está apoiando nessa operação em busca desses bandidos que atuaram na cidade de Confresa. Tenho certeza que a sociedade, Mato Grossoense, em especial o município de Confresa, terá a resposta necessária das nossas Polícias Militares. Então, conte conosco, confie na Polícia Militar. Fuzil, galera. Fuzil, não é brincadeira, não. É fuzil. Era domingo quando o bando tomou a cidade. O alvo, uma empresa de valores. Mas antes, o grupo também explodiu a entrada de um batalhão da PM, para evitar qualquer impedimento e ação dos policiais. Houve reação imediata e logo após, os policiais tiveram reforço de outros grupamentos da região e da cidade. Neste momento, teve início uma troca de tiros intensa. Um homem que trabalhava nas proximidades, estava no meio do fogo cruzado. Ele foi baleado de raspão no peito, atendido em um hospital e logo foi liberado sem nenhuma gravidade. Uma viatura dos bombeiros, acionada para controlar incêndio, em um veículo em pleno centro da cidade, explodido pelos criminosos na região central, também foi alvo dos disparos. Mas nenhum militar se feriu. Está indo sentido com fresa. Um carro preto, os caras tudo armado dentro. A correria segue. O pânico logo se espalha. Veículos foram destruídos pelos ladrões, que não levaram absolutamente nada da empresa. A polícia civil está ali, não conseguiram levar nada aqui da Brindes. Chegou a polícia militar agora aí, mas já foram embora. Já foram todo mundo embora. Algumas horas depois, duas caminhonetes foram localizadas, uma delas com marcas de sangue. Segundo a polícia, tudo indica que um ou mais suspeitos ficaram feridos na troca de tiros. Um homem morto durante confronto com policiais em Tocantins ainda não foi identificado. O corpo foi encaminhado para Paraíso do Tocantins. De acordo com informações, ali no local deste confronto, os policiais ainda fizeram a apreensão de diversos objetos. Entre os itens apreendidos estão um fuzil 765 e também uma .50. Esse tipo de arma pode derrubar até helicóptero ou qualquer tipo de aeronave. Misericórdia, né, gente? Pensou a gente ver num mundo desse? Ainda bem que a polícia está aí para combater esses criminosos e fechando o cerco. Inclusive, como eu disse agora há poucas fronteiras dos estados estão fechadas. Misericórdia, né, gente? Misericórdia, né, gente?